Está reaberta a sessão, passa-se a ordem do dia. Boa tarde a todos e todas, deputados e deputadas. Quero fazer uma consulta ao plenário para fazer a inversão da pauta. Boa tarde. Boa tarde, Samuel. Tudo bem, deputado? Tudo bem, querido. Prazer em te ver. Obrigado, Samuel. O tenente Bernardo também está online. Boa tarde, Bernardo. O projeto 6269, de autoria dos deputados Max Lemos, André Ciliano e Dionísio Lins, propôs o plenário em versão de pauta do referido projeto. Os senhores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado em versão da pauta. Anuncio. Tramitação ordinária em segunda discussão, redação do vencido assim emendada. Projeto de lei número 2476A de 2013, de autoria do deputado Bebeto, que dispõe sobre normas para a mudança de ata do vencimento da compra parcelada de um bem. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, emenda de redação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, redação do vencido assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai ao autógrafo. Anuncio. Projeto de lei 5173A de 2021, deputado Rodrigo Amorim, que cria o programa Sou Jovem, Sou Empreendedor, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. Em discussão. No evento, quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Em votação, emenda de redação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, redação do vencido. A redação do vencido, assim emendada. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai ao autógrafo. Em segunda discussão, redação do vencido. Projeto de lei 5964A de 2022, de autoria da deputada Renata Souza, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado de Janeiro, o mês de julho das pretas. Em discussão. No evento, quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai ao autógrafo. Um beijo no presidente, bem rápido. Um abraço. Um prazer te ver. Anuncio. Declaração de voto. Vamos fazer a declaração de voto no final, deputada? Pode ser? Então, anotar a declaração de voto do projeto 5964A, deputada Renata Souza. Em votação, em primeira discussão, o projeto de lei 662, de 2015, deputada Tânia Rodrigues, que dispõe sobre obrigatoriedade, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, de adaptação de eventos realizados ao ar livre a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e da outras providências, pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade da pessoa com deficiência favorável, do esporte e lazer favorável, de economia e indústria e comércio favorável, nós ofereceres a emenda de plenário das comissões de Constituição e Justiça contrário, da pessoa com deficiência contrário, de esporte e lazer contrário e de economia e indústria e comércio favorável com subemenda. Relatores, deputados Luiz Paulo, Márcio Pacheco, Chiquinho da Mangueira, Valdeque Carneiro, Gil Viana, Léo Vieira e Léo Vieira. Em votação, a emenda de plenário, de parecer contrário pela comissão de Justiça, senhores que aprovam, permaneça comissão, rejeitada a emenda. Em votação, projeto original. Aprovado em primeira, retorne em segunda discussão. Em primeira discussão, projeto de lei 56 de 2019, de autoria da deputada Marta Rocha, que obriga as escolas da rede pública e privada de ensino a despolibizarem armário ou outro móvel semelhante para guarda e conservação de insulina, seringas, lancetas ou canetas aplicadoras utilizadas por alunos com diabetes, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Parecer das comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, de Assunto da Criança e Adolescente e Idoso, favorável, de Saúde, favorável, de Educação, favorável, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, favorável. Relatores, deputados, Jorge Felipe Neto, Rosane Félix, Dr. Deodalto, Alexandre Quinoploch e Márcio Canelo. Em discussão, no evento, quem queira discutir, encerrada a discussão, o projeto recebeu 12 emendas, retorna às comissões técnicas. Em discussão única, projeto de resolução número 1288 de 2022, de autoria do deputado Carlos Macedo, que concede medalha Tiradentes e respectivo diploma ao doutor Diego Micheline Carvalho Ribeiro. Parecer das comissões de normas internas e proposições externas é favorável. Relatou o deputado Rosenberg Reis. Em discussão. No evento, quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a promulgação. Projeto de resolução número 1409, de autoria do deputado André Ciliano, concede medalha Tiradentes e o respectivo diploma à senhora Andréa Sena da Silveira, defensora pública no Estado do Rio de Janeiro. Parecer da comissão de normas internas e proposições externas é favorável. Relatou o deputado Tiago Pampolha. Em discussão. No evento, quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a promulgação. Deputado Luiz Paulo. Vem. Botou para discutir, mas... Desculpa, senhor deputado Luiz Paulo. Para discutir, deputado Luiz Paulo. Desculpa, senhor deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, deputado Jair Bittencourt. Vou discutir aqui o projeto de resolução 1409 de 2022, de autoria do presidente da Casa, deputado André Ciliano, que eu não posso nem pedir coautoria, porque ainda não está presente, mas que concede a medalha Tiradentes e o respectivo diploma à doutora Andréa Sena da Silveira, defensora pública do Estado do Rio de Janeiro. Eu não poderia, senhor presidente, deixar passar em branco esse projeto, na medida que a gente precisa, claramente, marcar uma posição, não só de apoio total e integral à nossa defensoria pública, como fizemos no dia de ontem, quando votamos a homenagem ao doutor Rodrigo Pacheco, o da defensoria, não o do Senado Federal. Mas a doutora Andréa, está aqui escrito, é defensora pública desde 1999. Por via de consequência, entrou muito jovem ainda para a defensoria pública. E lá tem se destacado pela sua atuação, sempre ponderada em defesa dos mais necessitados. Também, por muitas vezes, foi interlocutora da defensora, da defensoria, com o parlamento fluminense, com todo o respeito à doutora Carmen, que está aqui também. Mas é admirável o trabalho da doutora Andréa Silveira, não só por essa articulação no âmbito do parlamento, mas pela sua atuação dentro da própria defensoria. Eis que foi presidente da associação, diretora, conselheira, enfim, é quase um quadro permanente da direção da associação dos defensores e das defensoras. Então, queria fazer esse registro, seu presidente, para dizer da felicidade ao deputado Andréa Siliano e para fazer a justa homenagem à medalha e o diploma que a nobre defensora irá receber. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Não, deputado Flávio Serafini. Me escrevo, mas serei breve eu falar aqui do microfone de aparte. Com a palavra o deputado Flávio Serafini para discutir. Senhor presidente, só quero aqui me somar ao deputado Luiz Paulo em parabenizar o deputado Andréa Siliano pela importante iniciativa de fazer uma justa homenagem à defensora Andréa Sena. A defensora Andréa Sena que ingressou na Defensoria Pública no ano de 1999, que atualmente é titular na comarca de Niterói e que ao longo da sua trajetória profissional, além de uma atuação brilhante em inúmeras ações, em inúmeros casos em que esteve envolvida, também dedicou parte do seu tempo a ajudar a organizar a Associação dos Defensores Públicos do Estado do Rio de Janeiro. E a gente aqui nessa Assembleia fala com muita frequência que a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro é a melhor Defensoria Pública do Brasil. E eu diria que termos uma associação de defensores como a que temos aqui no Estado do Rio de Janeiro ajuda com que essa Defensoria seja de fato o que ela é em termos de excelência, em termos de escuta à comunidade, em termos de prática democrática. E a defensora Andréa Sena dedicou parte da sua trajetória profissional, parte da sua trajetória de vida, a organizar a Associação dos Defensores. Então, pela defensora brilhante e comprometida que é, a doutora Andréa Sena merece essa homenagem e a gente se soma em dizer que, se aberta for a coautoria, quero ser coautor para me somar a essa homenagem à Defensora Andréa Sena da Silveira. para discutir, deputada Marta Rocha, em seguida, deputado Valdéia Carneiro, depois deputado Eliomar Coelho. Deputada Marta Rocha. Presidente Jair Bittencourt, sempre muito bom viver aí na presidência da sessão. Eu quero me somar aqui aos discursos já feitos pelos meus companheiros, mas posso dizer que posso elencar aqui uma infinidade de defensores públicos que, no decorrer da nossa trajetória profissional ou política, estiveram na defesa das grandes causas. Ontem aprovamos aqui a medalha do Defensor Público-Geral. Vemos sempre a figura da doutora Maria Carmen, assessora parlamentar, figura importantíssima no debate da legislação sobre a Previdência. Quero dizer que, como presidente da Comissão de Saúde, temos lá a doutora Thaisa Guerreiro. Na Ação das Mulheres, que é a minha militância, temos lá a doutora Flávia. Então, há uma infinidade de representantes da Defensoria Pública. E o nome da doutora Andréia Sena, que chega na Defensoria no finalzinho da década de 90, ele se notabiliza também pelas suas ações, nas comarcas em que atuou como representante da Defensoria Pública, no apoio aos vulneráveis, aos injustiçados, aos desiguais. Então, mas eu quero destacar esse papel da doutora Andréia Sena à frente do seu organismo de classe. Por que falo isso? Porque tive a oportunidade, desde o primeiro momento que cheguei na Polícia Civil, me sindicalizar. Sou do Sindicato de Delegados da Polícia Civil, era da Coligação dos Policiais, sou da Associação de Delegados de Polícia. E, por mais incrível que pareça, sempre os nossos organismos de classe sempre caminharam juntos em defesa de uma instituição autônoma, independente, e que possa, sim, valorizar os seus servidores. Então, parabéns ao deputado Andréia Siciliano, os nossos aplausos efusivos à doutora Andréia Sena, e, se assim for permitido, pelo signatário do projeto de resolução, também gostaria de assinar como uma das que indicam à doutora Andréia Sena a medalha Tiradentes, o mais importante diploma concedido e que, em última análise, se reflete na vontade do povo fluminense. Muito obrigada. Deputado Jair Bittencourt, eu estava ali discutindo um projeto de lei, mas fiz questão de me aproximar aqui do microfone e me inscrever para fazer a discussão desta propositura. Cumprimentar o André pela iniciativa, porque, realmente, de modo geral, nós aqui já temos um amplo reconhecimento na LERJ da importância da nossa Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, que é um orgulho e um patrimônio do povo fluminense, o acesso à justiça, o acesso aos direitos, não seria possível ou seria muito dificultoso, sobretudo para os destratos mais desfavorecidos economicamente da população, se não fosse a interveniência, o trabalho, o compromisso, a competência da nossa Defensoria. Só que a Defensoria, como os órgãos públicos, de modo geral, a Defensoria não é uma abstração. A Defensoria é feita de gente que trabalha, de defensores e defensoras e dos trabalhadores da Defensoria. Nesse sentido, reconhecer a Defensoria de modo geral é sempre muito importante, como órgão fundamental do sistema de justiça, mas, ao mesmo tempo, é importante também reconhecer as individualidades. E, nesse caso, a Andréia Senna é uma delas. Na verdade, é uma relação incontável e interminável de homens e mulheres defensores e defensoras que nos orgulham com o seu trabalho. E é o caso da Andréia Senna. Eu quero fazer menção também aos vínculos da Andréia com Niterói. Quero fazer menção também aos vínculos da Andréia e a sua preocupação em organizar os defensores e defensoras em uma entidade, em um movimento associativo, para lutar não apenas por melhores condições do ponto de vista corporativo, para a categoria, o que é legítimo, mas lutar por melhores condições de trabalho e de autonomia da Defensoria Pública e das Defensorias de modo geral. Por isso, essa homenagem, esse registro, essa manifestação de apreço da Assembleia através da proposta do Andréia, é muito meritória, muito justa, muito digna. Faço aqui uma saudação carinhosa, afetuosa à Andréia, em nome dela, a todos os defensores e todas as defensoras, e também gostaria de deixar consignado que, se for aberta a proposta de coautoria, gostaria de assinar como coautor este projeto de resolução. Viva a Defensora Andréia Senna da Silveira, viva a Defensoria Pública do Estado do Janeiro. Padre Leomar Coelho. Boa tarde a todas e todos. Sejam todos bem-vindos, todos bem-vindos. Senhor Presidente, os trabalhos desta sessão de hoje, nobre deputado Andréia Ceciliano, senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, servidores da Casa, imprensa, companheiros que me acompanham acompanham pelas redes sociais. Eu queria começar dizendo o seguinte, ser defensora pública no Estado do Rio de Janeiro, por si só, já é merecedora de ter as homenagens desta Casa. O deputado Andréia Ceciliano teve a felicidade de colher dentre as várias defensoras públicas existentes do Estado do Rio de Janeiro, uma delas, a senhora Andréia Senna da Silveira, exatamente para receber esta homenagem nossa da Assembleia Legislativa, que é a medalha tiradense. Além de ser defensora, o fato de ser uma militante sindical merece mais ainda receber esta medalha. Quer dizer, participar da construção de uma associação que representa os servidores como você, não é fácil. E principalmente se essa história de que já ocupou quase que todos os cargos que dispõem uma direção desse sindicato, isto daí, por si só, já também é merecedora desta homenagem que a Assembleia Legislativa está prestando. De maneira que eu acho, é isso, uma das nossas funções é valorizar muito essa valoração, esse trabalho de valoração nossa como reconhecimento da importância de ações e atividades tão importantes para o nosso Estado do Rio de Janeiro. Portanto, Andréa Senna da Silveira, sinta-se homenageado com o apoio da totalidade desta Casa, porque quem aqui está presente está exatamente fazendo considerações nesse sentido. Muito obrigado. Deputada Renata, por favor. Senhor presidente, parabenizá-lo pelo excelente projeto que concede a medalha Tiradentes e respectivo diploma à senhora Andréa Senna da Silveira, defensora pública, senhor presidente, que teve à frente de muitos debates, não só da categoria, e pôde aqui, na Assembleia Legislativa, trabalhar conosco para viabilizar o reconhecimento dos servidores e das servidoras públicas no âmbito da defensoria, em especial garantindo os seus direitos e aprimorando e qualificando um trabalho tão fundamental realizado pela defensoria pública do Estado do Rio de Janeiro. Dizer também, senhor presidente, que essa homenagem à senhora Andréa Senna é uma homenagem também àqueles e aquelas que lutam em defesa dos direitos humanos, que lutam pela dignidade humana dentro das estruturas estatais, como a própria defensoria pública. Então, aqui, não há qualquer dúvida sobre o nosso voto favorável a essa homenagem à senhora Andréa Senna, porque acompanhamos o seu trabalho. Eu, à frente da presidência da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, pude fazer diversas audiências públicas com a presença da doutora Andréa, mas não só isso, acompanhar o seu empenho em defender aqueles e aquelas que hoje não têm acesso ao sistema de justiça, é muitas vezes criminalizado por uma lógica de Estado que opera, inclusive, com o racismo institucional, ignorando a possibilidade de existência da nossa juventude preta, pobre e favelada e periférica no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Então, fizemos aqui essa semana também uma homenagem importante ao defensor-geral, sabendo o quanto que é central que todas essas instituições funcionem como manda o Estado Democrático de Direito, que não sejam atacadas, que não sejam inviabilizadas, inclusive politicamente, para que possam oferecer à nossa população um trabalho qualificado e fortalecido pela democracia brasileira. A senhora Andréia Sena faz disso não só uma missão pessoal, mas um compromisso com a coletividade, em compromisso com a população mais empobrecida, garantindo aí o acesso ao sistema de justiça. Então, além de solicitar a vossa excelência a coautoria do projeto, também fica aqui a minha homenagem à senhora Andréia Sena, que é parceira dessa casa, é parceira de luta em defesa dos direitos humanos. E, falando em direitos humanos, senhor presidente, só afirmar aqui, já pedi de antemão, a deputada Dani Monteiro teve um probleminha de saúde e hoje ela não pôde estar aqui. Então, quero aqui justificar a ausência de Dani Monteiro já fazendo préstimos de boa recuperação. Obrigada, presidente. A presidência vai conceder com a autoria. Deputado Samuel. Sim, eu quero pedir com a autoria apoiar também esse grande projeto aí, essa homenagem muito justa. Samuel, Valdeque, Flávio Serafini, Eliomar, Renata, Dionísio Lins, Luiz Paulo, Marta Rocha, Mônica Francisco. Tiago. Tiago. Coronel Jair. Coronel Jair. Anuncio, indicação legislativa 564-22, de autoridade do deputado Marcelo Dino e Coronel Salema, que solicita ao serentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, com vista ao secretário de Estado da Polícia Militar, Coronel PM, Luiz Henrique Marinho Pires, e ao secretário de Estado de Defesa Civil, Coronel Bombeiro Leandro Sampaio Monteiro, que envie mensagens de ponto sobre a instituição de auxílio necessidade especial para os servidores militares da segurança pública do estado do Rio de Janeiro, que sejam ativos, nativos, pensionistas, que sejam pais e ou responsáveis legais para pessoas com deficiência e das outras providências. Aparece da comissão de indicação legislativa favorável ao relator subtenente Bernardo. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrando a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado vai a publicação. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47, do regimento interno, intermitação ordinária em votação, em primeira discussão, projeto de lei 14 de 2019, de autoria do deputado Márcio Canella, que assegura ao consumidor de serviço móvel, de telefonia, o direito de funcionalidade e acesso de dados em passagens subterrâneas de trânsito em qualquer modalidade de transporte. Aparece da comissão de condição de justiça pela condicionalidade com emendas, defesa do consumidor favorável com as emendas do CCJ, ciência e tecnologia favorável, economia e do de comércio favorável, de orçamento favorável com as emendas do CCJ. Relatores, Márcio Pacheco, subtenente Bernardo, Valdeque Carneiro, Valdeque Carneiro e Márcio Pacheco. Dependendo de pareceres das comissões de condição de justiça, defesa do consumidor, ciência, tecnologia, economia e orçamento. Para emitir parecer pela comissão de condição de justiça, deputado Luiz Paulo. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, projeto de lei 14 de 19, de autoria do deputado Márcio Canella, que assegura ao consumidor do serviço móvel de telefonia o direito de funcionalidade e acesso de dados em passagens subterrâneas de trânsito, em qualquer modalidade de transporte. Parecer as emendas de plenário da Comissão de Constituição e Justiça, que já tinha dado parecer originário pela constitucionalidade com emendas. Emendas de plenário. Prejudicadas as emendas 1, 2 e 3 pela emenda 1 da CCJ. É o parecer, senhor presidente. Pela Comissão de Defesa do Consumidor... Consumidor... Senhor presidente. Já, já, Marcelão. É voto divergente, não? É voto divergente, não? Não, não, não. Ok. Não, não, não. Pela ordem. Pela Comissão de Defesa do Consumidor... Deputado Alana Passos. Deputado Alana Passos. A presidência designa o relator. Deputado Valdéio Carneiro. Presidente, tendo em vista a emenda da CCJ, as emendas de plenário que foram apresentadas, embora relevantes, já foram contempladas e, por isso, estão prejudicadas pela emenda da CCJ. Portanto, o parecer é no mérito favorável nos termos do parecer emitido pela Comissão de Constituição e Justiça. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Valdéio Carneiro. Comissão de Ciência e Tecnologia, pelas razões que acabei aqui de declinar, acompanhe o parecer da CCJ. Pela Comissão de Economia, deputado Valdéio Carneiro. Comissão de Economia, acompanhe o parecer da CCJ, pelas razões que já apresentei aqui. Pela Comissão de Orçamento, deputado Eliomar. O parecer favorável nos termos do que foi o parecer do deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Os pareceres emitidos em discussão, não havendo o que queira discutir, cerrada a discussão. Em votação, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça com emenda. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovadas. Em votação, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre as emendas de plenário. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovadas. Para a redação do vencido, para a segunda discussão. Incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 47 do Regimento Interno e tramitação adinária, em primeira discussão, projeto de lei 182 de 2019, de autoria dos deputados, Gustavo Schmidt, que torna proibida as instituições financeiras no âmbito do Estado do Rio de Janeiro de ofertar e celebrar contrato de empréstimo financeiro com aposentados e pensionistas por meio de ligação telefônica. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas de assuntos da crendo adolescente do idoso favorável. Relatores, deputado Marques e Libreirão. Pendendo de parecer da Comissão de Economia, deputado Valdeia Carneiro. Comissão de Economia acompanha o parecer da CCJ que foi favorável com emendas. Com os pareceres emitidos em discussão. Não haveria o que era discutir, se era da discussão, o presidente de proposta recebeu três emendas e retorna às comissões. Anuncio, projeto de lei 5977 de 22, de autoria do deputado Coronel Jairo, que institui o programa endometriose sem trauma no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, defesa do direito da mulher, de saúde, economia, indústria e comércio e orçamento. Pela Comissão de Constituição e Justiça. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, projeto de lei 5977 de 22, de autoria do deputado Coronel Jairo, que institui o programa endometriose sem trauma no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências, senhor presidente. Parecendo a CCJ até o PL, é pela constitucionalidade com emenda. Emenda aditiva. Adicione-se, parágrafo segundo, ao artigo primeiro, renumerando-se o parágrafo único. Então, o parágrafo segundo do artigo primeiro, passa até a seguinte redação. O benefício voluntário previsto na presente lei não se confunde com o direito trabalhista de afastamento da atividade por motivo de doença, previsto no artigo 60, na lei federal 8.203 de 91. É o parecer, senhor presidente. Pela Comissão de Defesa do Direito da Mulher, deputada enfermeira Regiane. Institui programa endometriose sem trauma no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Nós chegamos, deputada, até a colocar uma emenda que foi incorporada pela CCJ, né? Então, trata-se de um projeto de grande mérito, pois institui o programa, esse programa, né, que tem como objetivo incentivar a pessoa jurídica a oferecer voluntariamente até três dias a licença endometriose a todas as funcionárias que apresentarem quadro de endometriose profunda no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Esse tratamento necessita de consultas frequentes com o médico ginecologista para reavaliações e exames complementares de imagem, inclusive cirurgias que podem ser minimamente invasiva após serem feitas por videolaparoscopia. A emenda que nós apresentamos adiciona-se ao parágrafo do artigo 1º, renumerando-se os segundos, que passa a constar o benefício voluntário previsto na presente lei não se confunde com o direito trabalhista de afastamento da atividade por motivo de doença, previsto no artigo 60 da lei 8.2.13. Então, só para não confundir esse direito, mas que o trabalhador também tenha algum benefício ao estar ali servindo voluntariamente. Na realidade, a endometriose é uma doença, deputado Valdeck, que dói muito, muito, não é pouco, não. Eu tenho várias conhecidas, muitas vezes a gente aqui também recebe várias solicitações. Dentro da UERJ tem um programa que trata a endometriose, mas é uma dor insuportável na mulher, porque ela se toma todo, o útero se toma todo ali de uma capa, de tecido. Então, isso dá muita dor realmente na mulher. Então, esse programa é fundamental, a UERJ já tem, mas eu acho que é importante qualquer tipo de iniciativa que ajude as mulheres nesse processo. Então, o Coronel Jairo está de parabéns, a emenda foi incorporada, e o nosso parecer pela Comissão de Mulheres é favorável. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Parecer favorável nos termos já apresentados aqui, elogiando a iniciativa do autor, porque efetivamente essa é uma doença que aflige muitas mulheres e que merece um tratamento diferenciado. Pela Comissão de Saúde, parecer favorável. Comissão de Economia, deputado Valdé Carneiro. Presidente, eu quero primeiro saudar a iniciativa do autor, que demonstra essa sensibilidade em relação a um tema muito delicado na vida da mulher, na saúde da mulher. Como já disse aqui, a rejane, a endometriose, sobretudo a endometriose profunda, provoca dores agudas nas mulheres, enfim, sem falar, deputado Luiz Paulo, dos riscos de infertilidade que podem acometer a mulher que padece dessa doença. Por isso, é muito importante garantir às trabalhadoras que estão sofrendo dessa doença em caráter profundo, agudo, esse período para um tratamento intensivo. E foi importante a emenda da CCJ, que deixou claro que isso não se confunde com outros dispositivos da legislação trabalhista que protegem a saúde do trabalhador. Portanto, saudando o autor, parecendo o mérito, é favorável, sempre em defesa da saúde, da integridade e contra a violência que se abate sobre as mulheres. da comissão de orçamento deputado Eleomar Coelho. A presidência convida a deputada Marta Rocha para ocupar a presidência, por favor. Senhor presidente, o parecer é favorável. Está animado, estou gostando. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovada em primeira, torna em segunda. Presidente, deixamos os trabalhos à ordem e volta ao projeto 6269. Quero ouvir do deputado Luiz Paulo se há possibilidade de a gente fazer aqui um acordo que, segundo o Valdeque, estava bem adiantado em relação a catar as emendas. Quero ouvir o deputado Luiz. Senhor presidente, projeto no mérito é um bom projeto. Viu, senhor presidente? No mérito é um bom projeto. Ele recebeu mais de uma dezena de emendas. Tem que se proceder na forma do regimento interno, senhor presidente. Se o projeto recebeu emendas, sai de pauta e volta na próxima sessão que o senhor determinado. Essa é o que define o regimento interno. Sem problema. Eu vou cantar o projeto e, como recebeu a emenda, sai de pauta. Senhor, você queria 30 segundos depois do seu cantar falar uma coisa. Ok. Anuncio em regime de urgência e discussão o único projeto de lei 6269 de 22 de autoria do deputado Max, lembro dos André Siciliano e Dionísio Luiz, que assegura as famílias de baixa renda que possuam e residem em um único imóvel do Estado do Rio de Janeiro o direito à assistência técnica de habitação de interesse social e à melhoria habitacional pública e gratuita e da outras providências. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça de Política Urbana, Habitação, Assuntos Fundiários, Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania e de Orçamento. pela comissão de Constituição e Justiça e deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, inicialmente, examinamos a hipótese, senhor presidente, de dar o parecer pela anexação ao projeto 6269 de 22 do deputado do deputado Zaqueu Teixeira. Projeto de 2011, senhor presidente, que até hoje não foi votado. Não, desculpa, 820 de 2011, que até hoje não foi votado. Está na casa tratando de tema correlato desde 2011. Não foi arquivado, não, deputado? Não, senhor. Eu já verifiquei. Tanto é que a CCJ anexou o projeto de lei da deputada Renata com o deputado Valdeck. Tem, acho que, mais um deputado. A presidência vai remeter o presidente... Não, não, eu não acabei, senhor presidente. Eu não acabei meu voto, senhor presidente. Mas porque o Valdeck vai fazer essa questão de ordem? Não, não vai fazer a questão de ordem. Eu não acabei o voto. Então, estudamos a anexação por causa desse tema. A fonte de receita já tem previsão em lei, no fundo, que foi um projeto de lei da deputada Zeidan. Então, estou falando que esse tema é importantíssimo e recorrente aqui na casa. E nós queremos que ele venha a acontecer dentro da mais perfeita legalidade, sem nenhuma desconfiança sobre Ceperges e o Erges. Então, senhora presidente... Senhor presidente, eu preservo aqui a ética, a honra e a dignidade, como todos os deputados o fazem. a gente tem que votar com consciência. Ninguém pode negar a realidade que a Ceperges está sob total desconfiança no que tange as suas contratações irregulares com pagamento na boca do cofre. e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro também. Por via de consequência, senhor presidente, estou dando... Porque considero o projeto bom, bem redigido, para atender as comunidades mais necessitadas. Sou engenheiro, senhor presidente, e não me formei nos tempos atuais, me formei em outras décadas. Estou dando parecer pela constitucionalidade com emendas. Emenda supressiva número 1, suprimindo o artigo 9º do projeto de lei. Emenda aditiva número 2, acrescentando ao projeto de lei um artigo para o Poder Executivo regulamentar a presente lei. E a emenda modificativa 3, modificando o artigo 1º. Fica assegurada as famílias de baixa renda que possuam e residam em um único imóvel no Estado do Rio de Janeiro há pelo menos três anos o direito à assistência técnica de habitação de interesse social e a melhoria habitacional pública e gratuita para o fim de elaboração de projeto e acompanhamento da execução de obras de reforma, de ampliação, de requalificação ou regularização fundiária do seu domicílio nos termos dispostos na Lei Federal 11.888 de 24 de dezembro de 2008. Então, Sr. Presidente, resumindo, parecer constitucionalidade com três emendas. É o voto. Pela Comissão de Política Urbana, deputado Eliomar Coelho. Deputado Eliomar Coelho. A presidência designa relator especial o deputado Valdeck. Deputado André Celiano, justamente porque ele recebeu acho que 16 ou 17 emendas e vai sair de pauta, eu acho que, e vai para a CCJ, acho que não se faz necessária a questão de ordem, mas acho que é importante que a CCJ, ao receber o projeto com as emendas, deputado Matarotti, aproveite para estabelecer um cotejo com os dois outros projetos, porque os projetos aqui não têm hierarquia. E, V. Exª, eu quero dar um testemunho aqui. Vários projetos de que V. Exª é autor, quando percebeu, V. Exª, que havia algum tipo de identidade com outros projetos, o senhor mesmo foi o primeiro a adotar esse procedimento. Então, ele vai sair de pauta já com as emendas, acho que é aconselhável, é recomendável que a CCJ aproveite essa ocasião para cotejá-lo com o projeto do Zaqueu de 2011, com o nosso projeto que é deste da legislatura, e o mais importante é que haja uma lei que disciplina a matéria, a matéria é muito importante, é muito importante que o poder público desenvolva políticas e ações que apoiem as populações mais desfavorecidas, as habitações de interesse social, com programas de aperfeiçoamento de suas habitações, de reengenharias, enfim, então, isso é muito importante, sobretudo no Estado que há muitos anos não executa os recursos do FEIS, do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social, que esse ano, se não me engano, vai representar algo em torno de 300 milhões de reais, pelo menos. Então, diante desses elementos, eu só queria pedir, fazer esse acréscimo, que a CCJ, ao receber as emendas ao projeto, aproveite para levar em conta e se há forma de composição possível, tanto com o projeto do Zaqueu, quanto com o nosso projeto, que é desta legislatura, insisto, apenas isso, no mérito parecer favorável dos termos do parecer da CCJ. Questão de ordem, senhor presidente. Deputado Max. Senhor presidente, primeiro, dizer para a vossa excelência, para os nossos pares, que apesar dessa matéria já ter sido discutida por muitas vezes e apresentado diversos projetos, esse nosso projeto é um projeto que, primeiro, ele está um pouco mais completo fruto justamente da experiência que nós vivemos e eu vou incluir por ter sido secretário de Estado de Infraestrutura e Obras, uma ideia que surgiu, obviamente, de uma ampla discussão sobre a coordenação do nosso subsecretário de Habitação, Allan Borges, mas mais do que isso, presidente, é o fato de conviver o dia a dia, a ideia, ver o problema, ver as dificuldades, é isso a gente todos já comentaram. Agora, nós tivemos a oportunidade com os nossos técnicos de viver o dia a dia de uma situação extremamente grave e que, ao longo dos anos, o Estado não cuidou de dar solução, que vai desde a situação de falta de telhado, porta e, principalmente, falta de banheiro para que as pessoas tenham condição digna de viver, que é isso que esse projeto visa nesse momento. Então, eu quero aqui, primeiro dizer que nós analisamos as emendas, todas as emendas, são emendas que contribuem para o projeto, faz o projeto avançar, aprimora o projeto, nós não temos nenhuma dificuldade de estar junto na defesa dessas emendas, concordando com elas, porque aprimoram o projeto. O que nós queremos de verdade é ter uma regulamentação para um programa que não é só o dia a dia de quem olha de fora, mas de quem vive dentro das comunidades, de quem tem, de verdade, mergulhado no problema e já chegou a hora de ter uma regulamentação que permita você entrar nas casas das pessoas para fazer o que o Estado tem que fazer, que é melhorar a vida das pessoas. Essa é a essência desse projeto e eu quero já antecipar a nossa solicitação à Comissão de Constituição e Justiça e aos nossos pares na futura votação que possamos aprovar o mais breve possível esse projeto. Independente de quem vai contratar quem, não é esse o objetivo do projeto. O projeto, na essência, é melhorar a vida das pessoas, por isso que nós queremos de verdade solicitar a Vossa Excelência, rogar aos nossos pares que tenhamos a maior urgência possível em aprovar esse projeto tão importante e de verdade de interesse social. E quero aqui fazer constar o deputado Valdeck, grande deputado, que vai ter quase 300 milhões de FEIs, mas o governo do Estado está investindo em habitação popular mais de um bilhão de reais, portanto, mais do dobro do que tem do fundo de interesse social de habitação pela primeira vez no Estado do Rio de Janeiro depois de décadas. Portanto, fundamental a aprovação o mais breve possível para regulamentar um programa que de verdade está mudando a vida das pessoas. Muito obrigado, senhor presidente. Pela Comissão de Direitos Humanos. Questão de ordem. Deputado Valdeck Carneiro. Meu é uma questão de ordem. Aparecida da comissão acompanha a manifestação da CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, só lembrando a vossa excelência que os autores do projeto que criou o fundo de habitação de interesse social foi o deputado Gilberto Palmares do Partido dos Trabalhadores e esse que vos fala. No mérito, senhor presidente, favorável. Com os pareceres emitidos em discussão. Eu posso discutir, senhor presidente. Deputada Renato. Senhor presidente, para dizer da importância de um projeto como esse que garante assistência técnica à habitação de interesse social, eu não tenho dúvida, senhor presidente, eu, enquanto uma cria da favela, da favela da Maré, que tive que bater a laje da minha casa, batir, senhor presidente, a laje da minha casa para ter moradia digna e, obviamente, não passou ali por nenhuma assistência técnica. Foi ali a partir da vontade do mutirão de moradores e moradoras que sabem que precisa bater um teto para ter moradia dentro das favelas mas que tem todo um processo não só de não reconhecimento da habitação, não só de reconhecimento fundiário no estado do Rio de Janeiro. A gente não vê vontade política para que isso avance, mas, sem dúvida nenhuma, nós reconhecemos a importância da assistência técnica nas habitações de interesse social e popular. E aí, senhor presidente, falar que, quando apresentamos esse projeto aqui dentro dessa casa, foi também por vias de muitos debates. Fizemos uma audiência pública ainda no antigo prédio, a deputada Marta Rocha vai lembrar, a deputada Mônica Francisco também vai lembrar, assim como a deputada enfermeira Regiane, onde discutimos também com movimentos sociais para a moradia digna, discutimos naquele momento, enchemos o plenário da Assembleia Legislativa no antigo prédio que vai virar em breve um museu, debates com a população e também com aqueles e aquelas que são capazes e qualificados de aferir essa assistência técnica. Então, o debate nessa casa tem acontecido e esperamos que assim ocorra. E eu não tenho dúvida, senhora presidenta, que esse projeto, quando nós apresentamos nessa casa, foi justamente a partir de um debate que fizemos ainda no mandato de Marielle Franco, vereadora dessa cidade, que foi vítima de feminicídio político, mas que hoje vigora na cidade do Rio de Janeiro uma lei de Marielle Franco que garante a elaboração da construção de interesse social e habitacional com assistência técnica. já opera na cidade do Rio de Janeiro um projeto como esse. Já temos uma lei e essa lei tem uma autora importante para a história política desse país. Então, aqui, na Assembleia Legislativa, reproduzimos esse projeto ampliando, entendendo que o escopo do Estado é muito mais complexo do que só a cidade do Rio de Janeiro e, por isso, unimos forças a partir de audiências públicas, a partir da escuta ativa de moradores desses espaços, mas não só isso, de moradores e também de movimentos sociais e também de técnicos. Então, a gente espera e caminhar para um bom entendimento, tenho certeza que não há qualquer óbvices do deputado Max Lemos nem do deputado André Siciliano para aprimorar esse projeto e para que a gente tenha, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, o reconhecimento da assistência técnica como fundamental para dar dignidade humana para aqueles e aquelas que vivem em situações onde a regularização fundiária não chegou da maneira adequada, onde as construções e reformas e ampliações não passam por um processo de reconhecimento do próprio Estado. Então, o que a gente espera é que esse projeto avance sim e que garanta assistência técnica para as habitações de interesse social e econômico, porque a gente está falando da possibilidade dessas pessoas sobreviverem no momento onde não há emprego, no momento em que essas pessoas estão passando fome, estão passando por privações inúmeras dentro das favelas e periferias. muito obrigada, senhora presidenta. Eu queria só fazer um acordo de procedimento aqui. O plenário e as galerias estão lotadas, nós precisamos concluir a votação do projeto. Então, eu queria pedir, está inscrita a deputada Mônica, deputado Valdeck, que nós discutíssemos de forma objetiva para podermos... Pode completar, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, discutir para depois completar. Deputada Mônica para discutir. Boa tarde a todos e todas, deputados e deputadas, quem nos assiste pela TV Alerj, pelas nossas outras mídias. Bom, esse projeto é fundamental para garantir não só habitabilidade, para garantir habitações nas áreas de especial interesse social e áreas de especial interesse social são áreas de favelas e loteamentos. São bairros onde a urbanização ou a reurbanização ainda não se deram a contento. esse é um tema muito importante para nós, não só porque o discutíamos no âmbito do mandato da vereadora Marielle Franco, da qual também construímos ali enquanto assessoras na equipe de favela, em especial esse é um tema que passa pela minha vida, não só como uma mulher favelada do Morro do Borel, mas como uma trabalhadora que passou por todos os programas de urbanização e reurbanização da cidade do Rio de Janeiro e esse tema é um tema fundamental. No âmbito do município, o deputado Luiz Paulo aqui vai lembrar muito bem e algumas outras pessoas, nós temos o posto de orientação urbanística e social que atua com uma equipe multidisciplinar de arquitetos, assistentes sociais, engenheiros e agentes de habitação. Isso é fundamental para garantir a orientação inclusive para os profissionais da construção civil, para garantir que os moradores e moradoras na construção ou na restauração das suas casas, na reforma das suas casas, não gastem também além do que é necessário, mas sobretudo é importante para dar dignidade aos moradores e moradoras, repensar a arquitetura que a gente chama de arquitetura social e principalmente reafirmar a responsabilidade do Estado na manutenção da habitação adequada nas áreas mais vulnerabilizadas da nossa cidade e do nosso Estado, áreas essas no âmbito do Estado que são alvos históricos de políticas públicas de infraestrutura tanto de urbanização quanto de reurbanização escassas, incipientes ou descontinuadas. Existe um fundo já aqui dito pelo deputado Luiz Paulo que criado por ele, deputado Valdeck também mencionou inclusive o montante orçamentário desse fundo e ele precisa para além da finalidade de geração de trabalho e renda já dito aqui se destinar a esse fim entendendo que a maioria das habitações de especial interesse social são habitadas por mulheres, mães, solo, mulheres em sua maioria pretas e pardas habitando de maneira precária sem saneamento adequado sem acesso a água potável adequado e também sem acesso a drenagem então esse projeto é um projeto que é um combo na linguagem mais moderna porque ele garante habitabilidade ou seja edificações em áreas de especial interesse social que sejam habitáveis que diminuem o impacto na área da saúde principalmente na contaminação nas diversas contaminações seja de tuberculose seja de doenças de veiculação hídrica mas também para geração de trabalho e renda nesse momento em que o estado do Rio de Janeiro passa por uma situação delicada então defendemos aqui defendemos aqui esse projeto acredito que o conjunto dos colegas aqui da casa deputados e deputadas tem muito interesse de conjunto de que esse projeto prospere da melhor forma possível com a melhor redação para que o impacto dele de fato seja na vida daqueles e daquelas que mais precisam obrigada presidente presidente ou presidenta presidente agora próximo orador escrito é o nobre deputado Valdeque Carneiro deputado Luiz Paulo fiz questão de me inscrever para deputar discutir esse projeto já fiz um debate inicial quando emitir pareceres pelas comissões mas eu quero ressaltar alguns aspectos deste tema primeiro lembrar como vossa excelência ressaltou que a casa tem uma tramitação ordinária e como Renata Mônica Dani e eu havíamos apresentado em 2019 um projeto deste TO é óbvio que no mínimo o projeto de hoje ao chegar na CCJ tem que ser cotejado com esse nosso projeto até porque Luiz Paulo o nosso projeto ele foi apensado a um outro projeto ele parou de tramitar porque foi apensado ao projeto do Zaqueu de 2011 então primeiro essa questão formal mas a CCJ saberá saná-la mas essencialmente eu quero ressaltá-los Paulo que uma das leis que aprovei aqui e das quais mais me orgulho é a lei que instituiu o plano de desenvolvimento cidadania e direitos em territórios de favela e áreas populares a lei 9141 de 2020 a Renata é coautora a Mônica que é presente é coautora enfim acho que o próprio Luiz Paulo também é signatário da lei o que é essa lei? essa lei busca instituir um programa uma agenda de Estado para que um conjunto de políticas públicas tratadas de maneira esporádica por vezes Luiz Paulo eleitoreira oportunista se transformem em uma agenda de longo prazo duradoura para enfrentar os desequilíbrios as discrepâncias e as desigualdades que assolam os territórios populares na comparação com os bairros mais urbanizados e com maior presença do poder público e nesse sentido nesta lei a gente aponta entre outros itens o item da habitação da habitação de interesse social segundo números arredondados deputado Luiz Paulo números produzidos pelos fóruns da sociedade civil que estudam a pauta da moradia o Rio de Janeiro tem um déficit habitacional que gira em torno de 500 mil unidades habitacionais sobretudo sobretudo na região metropolitana onde há uma grande concentração populacional mais de 12 milhões de pessoas vivem em apenas 22 municípios que constituem a região metropolitana além disso além disso é bom lembrar que o Estado dispõe há algum tempo por iniciativa de dois brilhantes parlamentares o ex-deputado Gilberto Palmares e o nosso colega aqui presente presidindo a sessão deputado Luiz Paulo de um dispositivo muito potente se o Estado quisesse Flávio Serafini que também é coautor da 9141 se o Estado quisesse ao longo desses anos ter uma política uma agenda continuada duradoura no campo da habitação de interesse social já teria usado ano após ano os recursos do FEIS aliás é bom lembrar que todas as vezes em que as contas dos governadores eu vi isso acontecer com o Pezão eu vi isso acontecer com o Witzel e Cláudio Castro todas as vezes que o Tribunal de Contas recomendou a rejeição das contas desses governadores sempre o FEIS estava lá um dos itens criticados era a falta de execução dos recursos do FEIS o FEIS é um fundo vinculado a um outro fundo de combate à pobreza e às desigualdades sociais o FECP que neste ano de 2022 vai tem uma programação que girará em torno de 6 bilhões de reais o que quer dizer que o FEIS que dispõe de 5% do FECP vai ter um orçamento esse ano de cerca de 300 milhões de reais então assim não faltam recursos para o Estado do Rio de Janeiro ter uma política de longo prazo que não seja apenas na antevéspera das eleições mas uma política de longo prazo até porque deputado Flávio Serafini tem questões que se misturam aí por exemplo o Rio de Janeiro ostenta alguns dos piores indicadores de tuberculose tanto de tuberculose quanto de recidiva da doença de pacientes que não conseguem completar o longo e penoso tratamento que envolve entre outras condicionantes morar em habitação digna que tenha luz do sol que não seja úmida que não seja insalubre então tem questões sociais habitacionais ambientais sanitárias implicadas nesse debate deputado Flávio Serafini ouço vossa excelência com atenção deputado Valdeck só quero me somar a vossa excelência que ao falar do mérito desse projeto cobra que de fato a gente avance na regulamentação e na efetivação das políticas habitacionais no estado do Rio de Janeiro porque além desse projeto que vossa excelência fez referência que trata de tema correlato a esse que está em discussão que aliás é importantíssimo acho que a gente avança quando deixa de entender que política de habitação popular é só construir prédio e conjunto habitacional é também intervir nos lugares onde a população pobre mora que são nas favelas nos territórios de periferia a gente avança mais ainda quando tem uma discussão como a que esse projeto traz que além do debate de urbanização a gente pode chegar também na questão das condições das unidades habitacionais que a população reside de fato buscando melhorias como essas que vossa excelência apontou mas eu acho que a gente consegue ter uma política permanente de habitação se a gente cumprindo o que está previsto no estatuto das cidades tiver aqui no estado do Rio de Janeiro um conselho gestor do fundo estadual de habitação de interesse social que tenha participação democrática e representação da sociedade civil eu sou autor de um projeto aqui que trata sobre isso já pedi inclusão em pauta tivemos que retirar receber o emendo e a gente não consegue votar não dá para a gente aqui na casa ter dificuldade para votar uma série de projetos são relevantes para as políticas habitacionais e na véspera da eleição vir um projeto com a assinatura do governo o parlamento tem que se dedicar de conjunto a projetos que de fato ajudam a habitação de interesse social e esse evidentemente é um tema relevante que tem projetos correlatos aqui na casa que merecem continuar tramitando e sendo discutidos Obrigado Obrigado deputado Flávio Serafini concluo deputado Luiz Paulo reafirmando que nós estamos tratando aqui provavelmente de um dos principais temas e desafios da região metropolitana ao lado do saneamento ao lado da mobilidade urbana é o tema da habitação sobretudo da habitação popular da habitação de interesse social e como disse o Flávio essa política não trata apenas não deveria tratar apenas da inauguração de novas unidades mas também do aperfeiçoamento do ajuste técnico do assessoramento técnico às habitações onde já moram as pessoas muitas vezes Renata naqueles puxadinhos feitos com muito esforço pelas famílias para fazer um banheiro para fazer um quarto adicional para fazer um pequeno um pequeno compartimento na casa nós estamos falando de famílias de cinco, seis às vezes sete pessoas que moram em casa apenas com uma sala um banheiro e uma pequena cozinha muito diferente da realidade que nós estamos acostumados a assistir nas novelas nos filmes nas séries nos bairros de classe média alta da burguesia do Rio de Janeiro portanto é um tema fundamental e eu quero por último também ressaltar deputado Luiz Paulo que de fato não apenas o conselho gestor do FEIS que o Flávio lembra mas de modo geral o governador Cláudio Castro tem demonstrado profundo desapreço aos órgãos colegiados que são muito importantes na fixação das diretrizes de políticas públicas e no acompanhamento da implementação dessas políticas realmente é um bloqueio é uma barreira que tem impedido a Assembleia Legislativa de legislar sobre qualquer forma de aperfeiçoamento ou empoderamento do conselho gestor do FEIS e o resultado nós já sabemos anos e anos sem execução de recursos do FEIS anos e anos sem saber de fato para onde foram os poupudos recursos do FEIS vinculados ao FEG por isso faço aqui essa discussão um projeto importante quanto mais alternativas quanto mais dignidade quanto mais respostas em termos de políticas públicas pudermos oferecer a população mais pobre a população mais desfavorecida porque não é normal Luiz Paulo que alguém more como eu digo aqui na Taúfo de Paiva e a 500 metros dali no Vidigal Renato as pessoas morem em condições totalmente diferentes não é normal que as pessoas morem na Praia de Caraí e a 500 metros dali as pessoas morem no Cavalão em condições completamente diferentes isso não é natural isso não faz parte da ordem natural das coisas isso pode ser modificado pela ação humana isso pode ser modificado pela política e pelas políticas públicas muito obrigado obrigado deputado Valdeck não havendo mais oradores declaração de voto perdão a senhora vai declarar a voto de que projeto Júlio das Pretas projeto de minha autoria Júlio das Pretas deixa eu só só encerrar isso aqui só um minutinho tá bom não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão o presente projeto recebeu 15 emendas e retorna às comissões para declaração de voto a deputada Renata Souza senhor presidente agradecer aqui aos deputados e deputadas que aprovaram o projeto que cria no âmbito do estado do Rio de Janeiro o Júlio das Pretas não à toa senhor presidente esse projeto quando apresentei nesta casa e no primeiro momento de discussão eu fui atacada por um deputado bolsonarista que inclusive fez arma em punho daí de onde vossa excelência está para não só minimizar o debate que eu estava trazendo aqui de mulheres pretas que lutam contra o racismo contra o racismo institucional mas também quando eu levantava aqui o número de feminicídio de mulheres pretas que são assassinadas exatamente senhor presidente por arma de fogo e assim tinha um deputado onde vossa excelência estar hoje não sentado à presidência espero que ele nunca esteja sentado à presidência de qualquer casa legislativa mas ele apontava uma arma em punho para mim e isso é muito significativo diante da luta de mulheres negras não só nesse espaço de poder como em outros espaços da nossa sociedade o racismo estrutural senhor presidente levou a essa mulher preta ser vítima também da violência obstétrica muitas vezes e eu fiz uma CPI aqui dentro dessa casa que pude notar o quanto mulheres negras são violentadas na hora do parto quando essas mulheres sequer têm o direito de fazer o teste do pezinho sim o teste do pezinho que é obrigatório em cada criança que nasce nesse país mas as mulheres pretas não têm seus filhos pretos fazendo o teste do pezinho por causa do racismo institucional também na área da saúde ou seja senhor presidente precisamos avançar muito e esse projeto julho das pretas rememória a luta das mulheres negras latino-americanas e caribenhas com o dia 25 de julho que é saudado internacionalmente inclusive como o dia de Tereza de Benguela então ter aprovado nessa casa uma data um calendário significativo para a vida das mulheres negras é um avanço mas mais que avanço é justiça e reparação diante de tanta violência colocada sobre as mulheres pretas do nosso país e aí senhor presidente ressaltar o quanto que é central hoje quando falamos da possibilidade de mulheres pretas estarem em espaços de poder não só dentro das assembleias legislativas isso é importante fundamental inclusive vemos agora e vemos com muito orgulho que cerca de 49% de pretos e pretas se candidataram a um cargo eletivo isso é muito importante isso demonstra que a nossa sociedade tem demanda social reprimida com relação a representatividade de pretos e pretas em espaços de parlamentos como esse mas não só isso isso demonstra também que pretos e pretas que são 56% da população brasileira precisa estar em outros espaços como a universidade como o sistema de saúde e o sistema de justiça afinal de contas senhor presidente esses espaços que muitas vezes muitas vezes se opera a partir da lógica do poder ignora a possibilidade de existência da população preta do nosso país então nesse sentido é central o julho das pretas a gente caminha em busca da reparação esse é um país senhor presidente que viveu mais sob a égide da escravidão do que da liberdade então o que a gente traz com a luta cotidiana dentro dessa assembleia legislativa mas dentro da sociedade porque sabemos que a revolução não está dentro dos parlamentos a revolução está nas ruas com os movimentos sociais organizados movimentos de mulheres pretos e pretas indígenas quilombolas de favelas de direitos humanos aqueles e aquelas que operam pela lógica do amor pela lógica da superação da lógica do medo da lógica do ódio que se operou na política desse país a gente opera pela lógica de fazer com que as pessoas se reencantem com a política a política como um lugar de mudança radical das desigualdades sociais que existem nesse país em especial de gênero raça e classe então parabéns a todas as pretas desse país em especial do estado do Rio de Janeiro que agora teremos o julho das pretas para discutir políticas públicas obrigado senhor presidente obrigado deputada Renata não havendo mais nada a ser tratada na ordem do dia está encerrada a sessão passando-se ao expediente final queria propor ao nosso deputado Flávio Serafini já que só tem presentes inscritos eu e ele que ele presida eu falo depois eu presido só encerra pode ser? serei breve bem breve não passarei de meia lá deputado Luiz Paulo vossa excelência dispõe de 10 minutos fazer uso da palavra atendendo sua solicitação procurarei ser bastante breve senhor presidente deputado Flávio Serafini presidente em exercício senhor presidente ainda sobre o tema em tela a necessidade premente da engenharia e arquitetura chegar às populações mais carentes principalmente se falando em habitação popular senhor presidente eu me escrevi só para lembrar da seguinte questão como vossa excelência sabe e o senhor também advoga o mesmo pensamento nós somos favoráveis a um serviço público qualificado e justamente remunerado e temos praticamente uma vez por mês ao longo dos últimos anos solicitando que se abra concurso público para engenheiros e arquitetos porque o instituto de engenharia e arquitetura está cada vez menor pelas aposentadorias e o concurso público não é aberto e o que a gente está observando com o governo do estado não abre concurso público para diversas carreiras e transforma a Ceperge e a UERJ em fornecedor de mão de obra sem concurso público como isso fosse possível mas isso é irregular isso é irregular então a gente considera que a qualidade do projeto é absolutamente positiva mas não tem uma linha sobre a necessidade do concurso público para engenheiros e arquitetos porque essa é a tônica do governo do estado desprestigia a maioria das categorias do funcionalismo público sem fazer concurso público aí vem com as suas artimanhas principalmente em período pré-eleitoral e eleitoral de como vai se dar conta de um programa de investimento muito grande e aí nessa parafernalha saem esses convênios termos de acordo com com o Ceperj com o Erj com o Faietec com a fundação Carlos Chagas que é ligada a Faperj e por aí vai e aí seu presidente os dispositivos constitucionais que precisa ter de investimentos mínimos por exemplo na Faperj não sairão da melhoria dos seus quadros profissionais nem projetos específicos sairão do que a gente chama terceirizações então eu queria chamar somente a atenção para esse caminho projeto bom mas tinha que está associado a um governo que abrisse concurso público para engenheiro e arquiteto muito obrigado senhor presidente obrigado deputado Luiz Paulo chamo vossa excelência para assumir a presidência dos trabalhos o último orador escrito é o deputado Flávio Serafini vossa excelência dispõe de 10 minutos boa tarde deputado Luiz Paulo boa tarde a todas e todos que nos assistem pela TV Alerj hoje eu venho para a tribuna para falar sobre uma situação que está afetando a Bahia de Sepetiba do estado do Rio de Janeiro que já foi objeto de discussão aqui nessa casa e que segue com um importante impasse afetando o meio ambiente e afetando especialmente a vida dos pescadores que atuam lá na Bahia de Sepetiba hoje pela manhã eu estive com a deputada federal Talíria Petrone com representantes da ONG Araiara com pescadores artesanais visitando o local onde hoje estão estacionadas três usinas termoelétricas flutuantes lá na Bahia de Sepetiba essas usinas vieram para o estado do Rio de Janeiro numa situação bastante inusual onde o Ibama repassou ao INEA a prerrogativa de realizar os estudos de impacto ambiental o INEA dispensou esses estudos e de forma quase que relâmpago essas usinas termoelétricas estavam conseguindo caminhar para o início de um processo de operação para gerar energia suja para o estado do Rio de Janeiro na época eu apresentei aqui um projeto de decreto legislativo suspendendo o ato do INEA que liberou o empreendimento de licenciamento ambiental esse projeto de decreto legislativo infelizmente nunca foi publicado no diário oficial dessa casa no meio desse processo uma ação civil pública foi movida pela ONG Araiara o Ministério Público também se manifestou e no final das contas a justiça suspendeu os efeitos da liberação de licenciamento que havia sido feito pela INEA e determinou que fosse feito então um processo representando todos os trâmites logo a operação daquela usina termoelétrica flutuante está suspensa só que ela continua lá no meio da baía de Sepetiba com grande impacto ambiental só pela presença dela impedindo inclusive o trânsito dos pescadores hoje enquanto a gente fazia essa diligência porque a gente recebeu a denúncia que durante a noite tem sido acionada a usina e a gente foi ver se havia vestígios disso a gente foi abordado duas vezes por embarcações com fiscais com trabalhadores das empresas dizendo que a gente se encontrava numa área de exclusão eu sou autor de um projeto de lei que prevê aqui nessa casa que a atividade de fundeio ela tem que passar por licenciamento ambiental porque não dá para uma por exemplo nesse caso uma termoelétrica se instalar dentro de uma baía sem ter que para se instalar ali passar por nenhum procedimento ambiental ela só entrou com pedido de procedimento para operação porque hoje essa ação do fundeio está completamente desregulamentada mas bom se está suspenso o direito de operação essas termoelétricas elas tem que sair da baía de Sepetiba elas não podem continuar ali impactando a biodiversidade impedindo o trabalho dos pescadores pescadores artesanais não basta ela não estar operando ela tem que se desinstalar porque só a presença daquele trambolho no meio da baía de Sepetiba já está praticando uma violência tremenda contra os pescadores e um dos motivos que aquela termoelétrica teve a sua operação suspensa é justamente que a instalação dela ao não se dar por meio de estudos de impacto ambiental ignorou completamente a escuta das populações tradicionais ali é uma região que tem milhares de pescadores artesanais que já tem sido extremamente impactados nos últimos anos pela Tsenkrup pela companhia siderúrgica do Atlântico que contamina o ar que contamina a água que instalou uma soleira no canal São Francisco que se apropria da água e agora tem que conviver também com essas termoelétricas flutuantes a gente tem que cobrar que elas saiam de lá o mais rápido possível então a gente está preparando um relatório descrevendo essa situação de constrangimento inclusive que tentaram nos impor e que impõe cotidianamente aos pescadores que transitam pela Baía de Sepetiba para tirar da água o seu sustento e o seu peixe aliás aquela é uma região extremamente impactada que algumas medidas de mitigação poderiam ajudar muito a diminuir todo o impacto que a mineração tem ali naquela região mas hoje eu venho aqui na verdade para falar dessas termoelétricas que estavam sendo instaladas ali que continuam presentes ali no espelho d'água provocando o impacto que é inaceitável e que precisa ser interrompido imediatamente obrigado obrigado deputado Flávio Serafini não havendo mais oradores inscritos está encerrada a sessão então então o o o o o o Obrigado.